Um caso do acaso. Adriana! Adriana! Eu preciso encontrar ela. Eu sinto muito, senhor. Sete vezes, embaralha, por favor. Marcado nas cartas de tarô. Uma, duas, três. E essa é a carta do destino. Tá, e algum dia nós vamos estar à frente, à frente. Muito obrigada. O que está preparado para Renata e Jerônimo. Aquela moça que está procurando está aqui. Dei ver. Hoje, duas e meia da tarde. Quando me apaixono.